NOLTAGAMES DE VOLTA Então gurizada, dessa vez um vídeo bem rápido aqui Porque eu ouvi que bastante gente tá com esse problema Eu tive esse problema Como vocês podem ver aí no vídeo do fundo Quando eu fui conectar depois da atualização o PES 2017 Apareceu o seguinte código Apareceu o seguinte erro FDDN535 Que eu não tava conseguindo conectar o servidor E o Jackson Pereira, o inscrito que me falou na live como eu resolvi isso Me falou que era uma questão bem simples Cara, era só fazer a troca de porta Entrar lá nas configurações de sistema no PES 2017 E ir em configuração de porta Trocar o 5730 para o 5731 E pronto Depois a gente consegue aí fazer a conexão Perfeitamente 5731 Vou testar, velho Vou testar Ô, valeu Lito Gamer Tamo junto, mano É só musicão aqui É só pancada Pô, vai dizer que funcionou, velho Ô, Jackson Tu é hacker mesmo, hein, gloco Ah, se funcionar, meu Deus, velho Se funcionar, Deus o livre Ô, mano Se funcionar Se funcionar, velho Pelo amor de Deus, velho Se funcionar isso aqui, pelo amor de Deus Mano, tu vai salvar minha live Vai merecer um vídeo Explicando como arrumar isso aqui Na moralzinha, velho Rapaz do céu Volta a Cristina Vai funcionar Atualização Meu Deus do céu Funcionou, mergue Espero que eu tenha ajudado vocês, gurizada É um vídeo bem curto Só pra explicar isso Porque muita gente tava com essa dúvida Então é isso aí Um forte abraço a todos Se inscreve no canal Se não conheciam Que vai ter muita coisa interessante aqui Em breve aí O torneio dos youtubers Da Copa Peste em BR Espero vocês aí Nos próximos vídeos e lives do canal Forte abraço a todos E falou Que que é? Que que é? Quem é o cara? Quem é o cara? Quem é o cara, mano? Quem é o cara? Cristiano Não, Cristiano Ronaldo Ah Cristiano Ronaldo, caralho Meu Deus do céu Eu não acredito, mano Eu não acredito, mano Eu não acredito, mano Cristiano Ronaldo no bagulho E galera Jogos digitais É com a Game Ons Digital Store Lembrando aí vocês PES, FIFA E qualquer outro tipo de jogos De Playstation 4 Playstation 3 Vocês vão encontrar lá O WhatsApp vai estar aparecendo aí Da tela E também vai estar na descrição Entrem em contato O nome da loja É Game Ons Digital E vocês vão estar falando Com o Paulo É só vocês entrarem em contato Com ele E falar que Vieram pelo NoTag Games Que vocês vão ganhar Um super desconto Nos jogos Tirem as informações Diretamente com ele E aproveitem Os ótimos preços E aí